Glória a Deus, tudo bem? Alimentado do Espírito? Fortalecido na carne? O café não foi bom então? A carne é importante, o Espírito derramar sobre toda a carne, tem que ter carne, não é o mundo, a carne do mundo. Esse é um momento muito importante, nós vamos fazer aqui essa manhã, e eu preciso que você ore a Deus por isso, porque se nós não entendemos, nós não agimos, e a nossa igreja é uma igreja que depende do entendimento de cada um, por isso temos aqui 600 líderes, que vocês tem que entender, entender quem vocês são, entender quem Deus é, entender o que Deus quer para você. Entender quem vocês são, todo cristão tem que entender quem é, na verdade tem que entender quem não é. Não valeu nada, não é para a minha força, eu sou fraco e tenho que me enfraquecer, então esse é o entendimento que vem pela educação da palavra. Eu entendo que não sou eu que faço, eu entendo que eu não sou o Moisés, dos 40 anos de idade, que achava que ia resolver com o seu braço. Eu entendo que, como Paulo diz, na fraqueza eu tiro as forças, mas para isso tem que entender quem Deus é. Não só que Deus existe e é o Criador, mas a glória de Deus, a autoridade de Deus, a presença de Deus. Você só vai entender quem Deus é no dia em que você estiver diante Dele. O que a Alcira falou aqui, em poucas palavras, o louvor. O que você mais precisa sentir a presença de Deus? Às vezes demora uma vida para descobrir isso. O que eu preciso é estar na presença de Deus. Não porque eu vou pedir alguma coisa para Ele, mas porque eu quero estar na presença de Deus. É o ambiente, é o momento, é aquela sensação, estou no lugar certo e aqui é a eternidade. Não preciso voltar. Nós vamos sentir isso um dia todos, para sempre, na presença de Deus mesmo. Mas agora nós podemos entender essas coisas. E aí nós vamos ouvir a Deus e Ele vai falar o que Ele quer que nós façamos. Parece simples, mas é a dificuldade da igreja. Quem eu não sou, quem Deus é, o que Deus quer de mim. Então, vamos orar aqui agora, para que você entenda isso e possa alcançar o propósito de Deus para nós como igreja que está na família. Em nome de Jesus, feche seus olhos. Senhor, nós agradecemos por essa manhã. Nós agradecemos porque esta manhã vem depois de 33 anos e meio de manhãs. que nós podemos estar aqui reunidos como igreja, como liderança, acumulando esse conhecimento de quem não somos, de quem Tu és. Exclamamos, Senhor, que nesta manhã possamos alcançar um pouco mais do que o Senhor quer de nós. E estejamos mais quebrantados como um exército na salsadente. Estejamos mais entendidos como o Senhor, com o Seu espinho na carne. Estejamos mais abertos, propensos a fazer o Teu chamado, como Pedro, depois de ouvir tantas vezes a pergunta se Ele realmente chamava. Nós queremos, Senhor, entender e atuar. Então, eu clamo que o Teu Espírito realmente continue neste lugar, entrando em cada coração, permeando cada entendimento, dominando todo o conhecimento e quebrantando toda a ferramenta preparada para o inferno contra a igreja. que as armas da nossa milícia neste momento sejam realmente espirituais e poderosas para destruir fortalezas e levar cativo todo entendimento a Cristo. Em nome de Jesus, nós clamamos isto nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu espero que esta minha palavra seja milagrosa. O primeiro milagre é que eu vou ler a minha palavra. Nunca fiz isso. Acho que a Aleninha vai ficar mais feliz. Quando eu faço uma mensagem, eu sou meio engenheiro, eu escrevo lá sete tópicos, coloco os versículos e vou falando. Quando a Aleninha faz uma mensagem, ela escreve um livro. E é bom, porque ela sabe que, ela já falou isso, olha, eu sei. Se der seis páginas, vai dar quarenta e cinco minutos. Se der sete, oito páginas, vai dar uma hora. Então, se você quer pegar quarenta e cinco minutos, é o número de páginas. Então, está tudo ali, né? Então, é bom depois também, porque as pessoas falam, o pastor, que glória a Deus essa mensagem, o senhor podia passar o que você escreveu? Eu falo, você não vai gostar muito, não. Mas, dessa vez, eu escrevi, e eu vou ler para você três vezes, porque eu acho que você precisa entender isso que eu escrevi aqui. Que é um extrato daquilo que nós somos como igreja e como nós temos que agir. Depois dessa palavra, durante a palavra nós vamos ter algumas ministrações e depois dela nós vamos apresentar os quatro pilares. A estrutura da igreja, as pessoas vão construir esses pilares, e dar, eles vão falar um pouquinho sobre o que cada pila vai fazer ao longo desse tempo, em 2014, e nós vamos orar por eles. Então, é um momento de muita, muita autoridade. Deus está nesse lugar, indubitavelmente. Ontem foi já muito bom, vários momentos de licitação, eu senti que o Espírito Santo está aqui. Não sei se você sentiu, mas, é tão bom perceber a presença do Espírito Santo conosco. E eu comecei a escrever isso aqui, Salmo 126, 1, fala da volta do cativeiro da Labilônia. E ele fala, então, assim, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, como diz a musiquinha numa outra tradução, nós estávamos como aqueles que sonham. você imagina o sentimento de alguém que ficou 70 anos no cativeiro, no exílio, ou que nasceu no exílio, ouvindo os pais falarem do templo de Jerusalém, de Israel, da glória de Deus, do plano de Deus, e como eles tinham perdido isso, como eles tinham estragado tudo, como eles tinham acabado com a sua chance, e agora eles eram escravos, cativos, numa terra estranha, porque não tinham obedecido a voz de Deus. Achavam que era impossível Deus destruir o seu templo em Jerusalém, mas, na boca do Nosotinho, lá, acabado com a festa. E agora, já há 70 anos, eles voltam. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, quando a gente descobriu que tinha uma chance, quando a gente entendeu que a gente tinha perdido, nós estávamos como os que sonham. E esse como os que sonham é uma expressão de alguém que está sonhando de olhos abertos, está vendo sem acreditar, está sentindo coisas antigas de novo. Acho que você já teve esse sentimento algumas vezes na vida. Eu estou como quem está sonhando. Quando um filho faz uma surpresa para o pai, está longe, viajando e volta, e o pai está lá em casa, e o filho entra, ele fica assim, filho, você está aqui. como quem está sonhando. Quando o filho pródigo voltou, o pai deve ter sentido isso. Ele orava por isso todos os dias, ele olhava por isso, para ver se ele voltava, mas quando ele veio, é um sonho que se torna realidade. Então, eu fiquei pensando sobre sonhos. O Martin Luther King fez uma frase famosésima, eu tenho um sonho. I have a dream. E esse sonho mudou a história. O Martin Luther King, na década de 60, pastor, começou a pregar contra a discriminação racial, e o movimento para a igualdade de direitos, morreu assassinado por causa disso, mas se tornou um feriado americano. Tem lá o memorial ao Martin Luther King, lá em Washington. Ficou muito maior do que a sua vida, porque ele sonhou. Ele sonhou com um mundo diferente. Ele sonhou com uma sociedade justa. Ele sonhou no lugar onde os negros, os brancos descem as mãos, onde pudesse andar no mesmo ônibus, entrar no mesmo banheiro, sentar nos mesmos lugares de trabalho, ter os mesmos salários. Muita coisa já andou desde então. Muita coisa tem para acontecer. Mas o sonho dele ajudou isso a caminhar. Eu tenho um sonho. Eu fiquei pensando. E esse é um conceito aqui para você. Sonho. O que é sonhar? Você fecha os olhos, se abstrai da sua realidade presente. Não é mais o seu quarto, não é mais a sua cama, não é mais fisicamente onde você está. E entra numa outra realidade. E coisas impossíveis acontecem. E o tempo tem uma outra noção. Você pode sonhar a vida inteira de uma pessoa em dez minutos. E é como se fosse real. Você pode sonhar e ver a evolução de alguém fraco para forte, pobre para rico, jovem para idoso. É um sonho. Eu saio daquilo que eu estou vendo e eu vejo coisas novas. Então, eu escrevi assim, eu tenho um sonho porque eu tive um sonho. O sonho do Martin Luther King, que é aquele sonho de eu imagino uma sociedade melhor, ele tem aquele sonho porque ele teve um sonho. E esse primeiro sonho é a inspiração. É Deus, como fala em um livro de Jó, falando com você de noite e contando os seus segredos. e alargando os seus horizontes e explicando que você foi feito para algo muito mais do que sobreviver. E que os resultados que você vai gerar são muito maiores do que aqueles que você pode ver hoje. Você tem que sonhar. Deus tem que falar com você. Quando você tiver um sonho de Deus, aquele sonho vai te engravidar. E você vai começar a sonhar, sonhar, sonhar e aquilo vai crescer até a hora que você vai ter um sonho de olhos abertos. Aí você pode, então, primeiro, receber um sonho de Deus que vai aumentar sua sensibilidade espiritual, vai fecundar a sua mente para começar a sonhar de olhos abertos. E quando você sonhar de olhos abertos, você vai ver uma realidade, mas o seu sonho, ela é diferente. ela vai ser diferente. Eu quero que você sonhe assim. Eu tenho um sonho. E eu escrevi meu sonho aqui. Então, primeiro, eu quero ler. Depois, você vai ler comigo. Primeiro, eu leio aqui, tá? Depois, eu boto aí para vocês lerem também. Eu vou ler três vezes. Eu vou ler essa mensagem. Depois, nós vamos ler pensando na estrutura da igreja. e depois nós vamos ler aplicando e ministrando cada um dessas frases. Então, ouça. Eu sonho com pessoas capazes de transformar o mundo. Sólidas em seus conceitos. Firmes em suas crenças. estáveis em suas emoções. Pessoas maduras e amadurecidas. Sem medo de arriscar. Sem necessidade de arriscar-se. Que amem a ponto de vencerem a inércia da indiferença. E que sejam dispostas a pagar o preço de abrir mão da razão para não abrir mão do irmão. Loucas e tolas para este mundo. Sábias para Deus. Eu sonho com o velho sonhando. Eu vejo jovens tendo visões. Filhos e filhas profetizando. E o Espírito Santo saindo dos templos e santos dos santos para ser derramado sobre toda a carne. uma igreja arrebatada numa terra transformada. Sentada para que o mundo se ajoelhe. Sentada à direita de Deus para que o mundo se ajoelhe debaixo dos seus pés. Eu sonho com uma igreja assim. Uma igreja feita por você. Feita por mim. formando Jesus em nós. Amém? É o meu sonho. você vai ver ele agora escrito. E eu queria que quando a gente fosse olhando esses sonhos, essas palavras, você fosse pensando nos pilares. Espero que você já saiba que nós temos quatro pilares. Senão você vai me fazer acordar rapidamente o meu sonho aqui. Obrigado. O gás é melhor. A gente tem que ter gás na vida, né? Eu escrevi isso aqui. Eu sonho com um beduíno no deserto esperando a fonte. Vamos ler lá? E eu queria que você pensasse para que não essas frases? Que pilar que um para esse pedaço do sonho? Será que você pode dizer comigo? Vamos lá. Vamos ver o que você vê. Eu sonho com pessoas capazes de transformar o mundo. Ela repetiu aqui. Então, amém. Que pilar que é? Pilar de transformação. Está fácil, né? A gente começa. Você fala eu sei, eu sei, eu sei. Lá na pequena família a Leninha vai falando e o pessoal eu sei a resposta, eu sei a resposta. Aí fica aquela acertou. E a Leninha, pô, você é muito bem, parabéns. Um docinho aqui. Todo mundo quer acertar, né? Eu sonho com pessoas capazes de transformar o mundo, pilar a transformação. Sólidas em seus conceitos, firmes em suas crenças. Que pilar é isso aqui? Formação. Sólidas em seus conceitos, firmes em suas crenças. estáveis em suas emoções. E agora? Família. Família. Vamos ver isso aqui. Estáveis em suas emoções. Passou aí? Pessoas maduras e amadurecidas. Você vê como é que é? Tricky. Pessoas é família, né? Maduras e amadurecidas é porque elas passaram o tempo. Aprenderam e sabem o que são. É pilar formação. Bom, o Ricardo está ganhando medalha aqui. Não, medalha, Ricardo. Doce. Acho que ele ganha muito doce. O Evandro ganhou muito doce para ele lá em Santos. Não, é carne seca lá no Terenceiro. Paçoca. Piorou a situação. Vamos lá. Maduras e amadurecidas. Sem medo de arriscar, sem necessidade de arriscar-se. Esse aqui, o que é? Que é, hein? Pilar, missões. Tem dois aqui. Porque sem medo de arriscar, é missões. Eu vou fazer. Esse negócio vai dar certo. Eu vou construir. Vamos pra frente. Sem necessidade de arriscar-se. É o equilíbrio interno. Você fala, eu não preciso disso. Estou fazendo porque deve. Não porque eu preciso. Isso aqui é família. Continuando. Tá lá? Que amem. Que amem a ponto de vencer a inércia da indiferença, sendo dispostos a pagar o preço e abrir mão da razão. Continua. Para não abrir mão do irmão. Esse aí é? Família. Esse é família. Loucas e todas para este mundo, sábias para Deus. Esse é? Esse é formação. 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 Eu sonho com velhos sonhando. Eu vejo jovens tendo visões. Filhos e filhas profetizando. Espírito Santo do Templo dos Santos. Saindo do Templo dos Santos. Para se derramar sobre toda a carne. Família. Jovens. Velhos. Filhos. Filhas. Uma igreja arrebatada. Numa terra transformada. Transformação. A igreja cumpriu seu papel na sociedade e transformando seu entorno. Sentada para que o mundo se ajoelhe. Sentada à direita de Deus para que o mundo se ajoelhe debaixo dos seus pés. Sabe o que é esse pilar aqui? Esse pilar aqui é a transformação. Todo joelho se dobrará, toda linha confessará que Jesus Cristo é o Senhor. O mundo inteiro, os que não são cristãos, vão dizer que a igreja é a resposta de Deus para os principais e potestais em lugares celestiais. Jesus é o Senhor. Isso aqui é o transformação. Eu sonho com uma igreja assim. Feita por você. Feita por mim. Tem muita animação aqui, né? Formando Jesus em... Fez um logo aqui. Tinha um logo do Butantan. Colocou o Butantan aí embaixo. Você apaga aí e coloca lá. Avelino, nós. Hã? Você precisa de pessoas? Fiquei muito, né? Fez um título Butantan. Hã? 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 lá para o comecinho, vamos ver a terceira vez e última, eu sonho com pessoas capazes de transformar o mundo, bom esse é um sonho que eu tenho mesmo, eu vejo a igreja como a maior multinacional que existe, a igreja está em todos os países e em todos os lugares, a igreja tem todo tipo de pessoas, a igreja é formada por uma grande empresa de RH, ela forma gente e o que o mundo mais precisa são de pessoas, pessoas com conhecimento, pessoas com integridade, pessoas com efetividade, com produtividade, esse deveria ser o dia a dia de uma igreja, pegar uma massa falida, pegar uma matéria-prima sem forma e transformar, a palavra transformar é tão grande, tão forte, como anos 12, que é um pedido, Paulo não está mandando, ele fala, eu peço, eu rogo-vos, pela compaixão de Deus que apresenteis os vossos copos no sacrifício, nós temos que nos sacrificar para isso, transformando pela renovação do vosso entendimento, para você transformar alguma coisa, você precisa mudar a forma, a transformação depende de uma forma e quando a forma é boa, a forma é boa, então nós temos uma forma aqui na igreja, que tem que ser bem ajustada, meticulosamente construída, a forma tem que ser perfeita, porque todos os filhotes vão nascer daquele jeito, então por isso a gente gasta um tempão para escrever uma frase, para falar de uma essa doutrina, para entender como tratamos um assunto, porque nós estamos estabelecendo uma forma, e as pessoas vão sair naquele formato, e se você quer transformar, você tem que mudar a forma, o mundo tem uma forma, e quem entra lá sai igual, fala as mesmas palavras, gosta dos mesmos lugares, frequenta os mesmos barzinhos, assiste os mesmos programas, compre as mesmas roupas, e cada ano o mundo vai mudando a sua forma, para escravizar mais você, na frente do meu escritório lá, fizeram o São Paulo Fashion Week, eu vi aquela mega tenda sendo construída, depois lá toda imperiquitada, aí a noite as pessoas lá, as modelos famosas do mundo inteiro aí, as brasileiras de fora vindo, gente, o que quiseram fazer? Vieram ver mulheres subnutridas andando tropegamente, vestindo roupas impossíveis de usar, ou absolutamente impossíveis de se pensar em usar, ah, isso aqui não vai dar, e conseguem com isso, homens que não são homens, criando uma moda para mulheres que não existem, é uma total utilidade que as pessoas pagam caro, ah, guarda essa frase, ah, aliás eu pensei ela agora aqui, homens que não são homens, criando roupa para mulheres que não existem, ah, meu Deus do céu, mas gera um desejo, aquilo é uma forma, e você tem que entrar aqui, eles partiram lá e, ai, cabei no nome de Jesus, não dá nem tempo para respirar depois, né, para eu louvar a Deus, ou a saia é tão curta que você tem que ficar, você fica sentado e fica para a esquerda, para a direita, puxa, puxa, tem que ser um tecido aqui, né, puxa, 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 eu já falei para minha irmã, mas a saia tem que ficar lá toda hora tentando, qual o problema maior, não é só o problema, porque aqui na mente tem uma forma, ela ora no espelho e ela vê a Gisele Bündchen, não é verdade, nem a Gisele Bündchen vê a Gisele Bündchen no espelho, então irmãos, nós temos que transformar o mundo, sonhando com uma forma melhor, não admitindo a forma que está aí, e sabendo, é o meu chamado, eu tenho um chamado para impactar a sociedade, eu sei que não é de cada um igual, mas o meu é esse aqui, e quando está em Daniel 1,4, eu leio lá, esse versículo eu li no caminho dos jovens há uns anos atrás, eu estou falando para todos os jovens que eu posso, porque eu vejo nossos jovens podendo fazer isso, sonhe com os seus jovens sendo assim, esse é o chamado do mundo, nós vamos ver aqui em Daniel, é o que o mundo demanda da igreja, ou das pessoas, existe uma expressão que a gente fala em inglês, quando pensa muito nela, que são caçadores de cabeças, caçador de cabeça, originalmente daquela tribo lá, antropófaga, lá da Ásia, lá da Austrália, que os caras caçavam os inimigos, cortavam a cabeça, penduravam no stick, no pau, ficavam lá a cabeça, vários índios em vários lugares, faziam isso, caçador de cabeça é um negócio macabro, mas headhunter, que é caçador de cabeça em inglês, headhunter, é o cara que está procurando cabeças, para trabalhar nas empresas, vale uma nota, há muitos anos atrás, um tempo que os animais falavam, nós começamos algum movimento aí na igreja, acho que só tinha Vila Maria naquela época, chamava Eagles Team, ideia do Edu, Eduardo Araújo, fazia um grupo de executivos, conversar aqui, Team das Águias, Eagles Team, aí ele me chamou lá para falar em uma das reuniões, eu trabalhava no banco, faz uma análise de conjuntura aí, se acha que vai acontecer, e eu fui lá e fiz uma palestra economia, como é que eu via o Brasil, dá até para lembrar, porque era a época do plano, plano cruzado, e faz tempo, isso aqui não sabe nem o que é plano cruzado, quando você pega um plano e atravessa com o outro, plano cruzado, e aí eu falei lá e dei uma explicação, falei da economia, falei que eu achava no dólar, você quer um conselho, compre dólar, vai ser bom, vai dar certo, tá precisando, e aí blá blá blá, e aí no final veio uma pessoa falar para mim, uma coisa que ele cara, um japonês, ele falou, oi tudo bem, tudo bem, o que você faz, eu expliquei, trabalhar onde, que banco, e começou a fazer umas perguntas assim, o que esse cara quer né, aí ele falou assim, sabe que você fala muito bem, você não quer mandar o seu currículo, nem você, ah eu sou o, chama popular né, é o sócio, da Corn Ferry, eu não sabia o que que era a Corn Ferry, é a maior empresa de head hunter do mundo, a Corn Ferry, ele era o representante no Brasil da Corn Ferry, eu falei legal, obrigado, obrigado, não, tô bem aqui, aí ele falou assim, um dia você vai cair na minha rede, ok, aí passou o tempo e realmente, a Corn Ferry me procurou para ser, hoje eu até vou falar essas coisas né, a GE, que na época era a maior empresa do mundo, Jack Welch lá, todas essas coisas da GE, tava querendo montar o braço financeiro, que é a GE Capital do Brasil, ele estava usando uma pessoa para ser o responsável pela GE Capital, e aí a Corn Ferry veio atrás de mim, aí quando eu entrei na ele saia com o cara lá e falou, não disse que a gente ia se cruzar ainda, calma, não fica tão feliz ainda não, porque eu não disse sim, isso foi em 97, 98, foi na época em que a igreja tava tendo uma grande triste, assumindo a presidência aqui, e aí ele falou, você fez uma proposta lá que era assim, uma proposta, ele botou os números, uau, realmente, e a proposta, mundial, global, somos uma família e tal, e eu tava ali pensando, tem um negócio de Deus aqui, eu preciso discernir, uma história cumprida que não dá nem pra contar aqui, alguns já conhecem a história, e aí eu tava bem assim, ele falou assim, Paulo, deixa eu perguntar uma coisa, o que que tá pegando hein? Naquela época, Fórmula 1 era o Williams, o carro né, então, ele falou assim, você tá no Copersucar, eu tô te oferecendo uma Williams, e você tá meio assim, o que que é? sabe o que é? Eu quero um pouco mais do que dinheiro e um bom trabalho, eu quero o ambiente, quero pessoas, eu quero a minha focação, falava aqui, porque a gente usa muito, então, não é tudo que você tá falando não, aí ele disse, entendi, entendi, ó, você é a pessoa que eu escolhi, eu tenho que apresentar três, e o diretor mundial vem pra cá, esses três são entrevistados, eu vou falar com você, eu vou te pedir um favor, se você não quer me avisar antes, porque eu não posso apresentar uma pessoa aí, você dizer não, então vai falar com o cara, você vai entender, o diretor mundial de RH, o financeiro global da empresa, e eu fui lá, fiz a entrevista, também tenho todo o contexto aqui, eu tava pensando, o que que Deus quer de mim? Sim ou não? Sim ou não? E aí, quando chegou naquela hora, o cara do RH, o Paulo André tem que fazer um exame, eu fui de manhã lá no laboratório, foi uma loucura, atrasou tudo, cheguei atrasado na entrevista do RH, e eu tinha pedido pro cara fazer às sete da manhã, pra ser antes do horário de trabalho, então ele falou assim, olha, ele vai chegar do aeroporto, não vai nem pro hotel e vai encontrar com você, então eu pedi pro cara chegar cedo e eu cheguei atrasado, imagina que eu tava me sentindo né, e aí eu parei o carro no seu celular naquela época e tal, eu tinha que telefonar, eu peguei o orelhão, ligar pro cara, não tinha orelhão, tava quebrado, uma história de filme, aí eu faço uma coisa, Deus tá nesse negócio, descanse, aí eu descansei, chega lá, o cara do RH me tratou tão bem, tão bem, e ele falou, agora você vai conversar com o que seria o seu chefe aí, que é o tesoureiro, geral, mundial, você falou, como é que é tesoureiro, é tough guy, é o cara durão, então ele já falou assim, repara né, ele chegou um cara intratável, ele começou, pergunta, pergunta, quando foi respondendo, 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 aí, tomei um contexto lá, eu falei, escuta, muito bom o seu plano, muito boa a sua ideia, agora tem um negócio, o Brasil não é Estados Unidos, aliás, o Brasil não é lugar nenhum do mundo, aqui é muito diferente, queria perguntar pra você uma coisa, quanto tempo você espera, pra que essa teoria toda, que funciona em todo lugar do mundo, mas não funciona em realidade brasileira, aconteça aqui? Acho que vocês estão fazendo certo, estão vindo pro Brasil, o Brasil é um país de futuro, mas timing é tudo nessa história, quanto tempo você vai esperar pra que esse negócio funcione? Aí ele falou, quando alguém me pergunta, quanto tempo eu espero? Eu leio assim, incompetência, tudo que eu quero é pra hoje, a GE é a primeira ou a segunda em tudo que ela faz, se eu não for o primeiro ou o segundo eu não entro, eu quero uma pessoa que faça acontecer, é subir um zanho assim, eu falei, vamos fazer o seguinte, você tem meu e-mail, eu tenho seu e-mail, daqui a dois anos, eu vou mandar pra você um cartão de natal, e vamos ver quem é incompetente, quem é inteligente, aí o cartão ficou assim, ok, ok, tchau, prazer em sair, aí liguei lá pro palma do seu palma, não aguentei, não falei pro cara, planta batata, mano, dois anos depois, foi um desastre a GE, o problema, o cara que eles contrataram, demitiram, stoppergou um monte de vezes, aí dois anos depois eu mandei um cartão de natal, very precious, no Brasil, nós estamos aqui pra transformar o mundo, porque nós somos pessoas, formadas por Deus, mas eu vou falar um pouquinho mais por isso, porque eu não quero falar de mim aqui, porque eu sou você, você, sou eu. Nós temos que transformar o mundo E isso é possível E o Brasil está no momento Os pessoas falam, você já falou várias vezes Meu filho falou, pai, eu acho que você é o único que tem no Brasil Eu não acredito, eu quero sair desse lugar Aqui está tudo errado Corrupção e tal Quero dizer para vocês uma coisa O Brasil não é a presidência O Brasil não é Brasília O Brasil não é um partido Qualquer um deles O que o PT está aí é o que a gente sabe Os que estão querendo entrar não são melhores O Brasil não pode depender De quem está sentado na cadeira Quem está sentado na cadeira É que tem que entender O que o Brasil precisa E a única maneira de isso acontecer É se você se posicionar Não apenas no dia da eleição Mas durante todo o tempo Com uma sociedade civil Que pressiona o seu governo Para dizer Não é assim que funciona O nosso potencial é imenso E o que Deus quer para nós É maior do que quer para muitas outras nações Essa é a nossa hora Deus não precisa de nós Mas se ele nos escolheu Não abra mão nesse chamado Sonhe que você pode transformar o mundo Sonhe grande Não deixe um gringo chegar na tua cara E dizer você é incompetente Incompetente é ele Eu cheguei Claro que agora eu não poderia fazer isso Mas Dois anos atrás Fui chamado em uma reunião Lá no parlamento inglês E juntou lá todo o pessoalzinho E os O representante prefeito O governo lá britânico E eu fui falar E no final eu falei Fiz uma brincadeira lá O Brasil naquela época Tinha acabado de passar a Inglaterra No tamanho do PIB Era a sexta maior economia do mundo Agora já voltou para a sétima de novo A briga lá De acordo com a oração do dólar Qual é o país maior Nós somos praticamente Do tamanho da Inglaterra E aí eu falei lá Falei olha Vocês ingleses Cantam no signo nacional Deus salve a rainha Os americanos escreveram o meu dinheiro Em Deus nós confiamos Sabe o que a gente fala no Brasil? Deus é brasileiro Vocês vão precisar da gente Glória a Deus Glória a Deus Muito para dizer aqui Porque essa é a minha praia Mas eu vou me segurar Jovens Daniel 1,4 Olha o que o RH do mundo Que a cornfere do diabo Está pedindo Para trabalhar Para ela Daniel 1,4 Jovens Em quem não houvesse defeito Algum Formosos de aparência Instruídos em toda sabedoria Sábios em ciência E entendidos no conhecimento E que tivessem habilidade Para viver no palácio do reino Esse aqui é o job description O que nós precisamos? Precisamos de jovens Sem defeito Bonitos Instruídos Sábios Entendidos E que tenham habilidade De andar no palácio Bom, esse é o desafio da igreja Produzir esse tipo de gente Esse é o seu desafio como líder E se você for jovem É o seu desafio Você vai falar Ah, mas eu sou frio pra caramba Nem todo mundo nasceu Criores Guilherme Fazer uma paganda aqui Nas primeiras missões E a Laís vai concordar Então Deus dá beleza Porque a formosura É de Cristo Se você não tem sabedoria Peça a Deus Que dá sabedoria No lance em rosto Então amigo Eu consigo Você consegue Porque hoje Eu sou magro 25 anos atrás Eu não existia A única pessoa Que viu em mim Alguma coisa Foi a menina Mulher de fé Glória a Deus Então isso aqui é possível Agora Habilidade Pra andar no palácio Já pensou nisso? Protocolo Saber se comunicar Saber falar Nós temos que formar Esses jovens Porque o mundo quer Mas destrói O mundo droga Os jovens O mundo vicia Os jovens O mundo põe defeito Mas ao mesmo tempo Demanda sem defeito É só na igreja Que ele vai encontrar É na tua igreja Que vai sair Esse pessoal Continua aqui O que está lá Que eu nem consigo ver Sólidos em seus conceitos Firmes em suas crenças Essa é a nossa história De igreja Pela formação Pessoas que conheçam A palavra E que sabem o que querem Sólidos em seus conceitos Firmes em suas crenças Também dá para falar muito Aqui eu não vou falar não Vou falar só uma coisa Eu lembro aqui Que eu vi essa história da Inês A Inês é a nossa responsável Lá pelo CRE1 E agora pelo Instituto Renovo Pelas escolas Pelas projetas educacionais Que é o que vai dar Esse negócio para acontecer Nós estamos formando escolas Vamos ouvir aqui o Mário Falar daqui a pouco Estudo Renovo Nós estruturamos Uma franquia de escolas Todo material Dois anos de trabalho Todo material Para que uma escola Seja formada Em ensino fundamental 1 e 2 Infantil Fundamental 1 Fundamental 2 Para que crianças Cresçam com o conceito Do que que é Liderança cristã Nós temos o CRE1 Que há muitos anos Aprendemos aos trancos e barracos Estamos formando uma geração Eu vi isso de um líder Olha o avó do Ramos O avó do Ramos é conhecido As filhas dele estão no CRE1 E quando a menina foi Agora fazer um trabalho lá Formou advogada Estava fazendo um trabalho Internacional Ela foi fazer E ela falou Pai Nós estamos fazendo esse trabalho Aqui Sabe onde eu aprendi A fazer esse negócio No CRE1 E aí ele falou É filho Mas você lembra Quando você estava lá Que você pedia todo dia Para sair Era uma guerra E quando ela saiu do CRE1 E foi para o ensino médio Ela entrou na escola E falou Poxa Essa pessoa não sabe nada Por quê? Porque ensinaram a pensar E olha O CRE1 melhorou muito Desde aquela época Essa aí pegou a fase Heroica Com o meu filho Hoje os meninos Se abraçam nas formaturas Não querem se separar E eles me contam Essa história Se você acha Não vou citar Não vou citar Mas para não errar Mas é uma menina Da escola Aqui da Latina Mariana Saiu da escola Foi para o Montra Estou em ensino médio Primeira aula de literatura O professor chegou para eles E falou assim Eu quero dizer para vocês Uma coisa Esqueçam tudo que vocês sabem Vocês vão aprender Tudo novo aqui agora E sábado é uma coisa Na vida Não existem absolutos Tudo é relativo Não tem esse negócio De Deus Diabo Serra e inferno É tudo relativo Não existem absolutos E a classezinha lá De 14 anos Ouvindo aquilo Aí ela levanta a mão O senhor pode fazer uma pergunta? Pois não Essa frase Que o senhor acabou de falar É um absoluto? Tem que bater palmas Me agradece Que sacada Porque se é um absoluto Que não existe absoluto Então Existe absoluto E se não é absoluto Então o que você falou Não é bem verdade Ensinar a pensar Sólidos em seus conselhos Firmes em suas crenças Nós precisamos formar pessoas assim A gente não tem vergonha Do que é Do que crê Do que sabe Da palavra de Deus E o outro aí Estáveis em suas emoções Bom, esse é um ponto Que a gente tem que crescer bastante A Nelly também tem falado Muito disso aí No Butantan E os grandes Ela vai E ela é médica E está Estudando há algum tempo Chama de medicina Do comportamento A medicina está evoluindo aí Para remedinhos novos Que ajudam O Rolando Também conhece esse assunto lá Ele fez até um Não sei se tem lá na Bolívia Mas ele fez lá Uma época Quando o pessoal aqui Fazia uma clínica lá Pessoal era uma máquina Lá para fazer o Como é que era o nome lá? É laser, né? Mas é um nome Todo maqueteiro lá Para falar assim Vamos analisar a sua Sua mente Sua emoção As pessoas hoje São emocionalmente instáveis E nós aqui na igreja Soframos muitos abalos Crises, traumas Você que é velho Você fica instável Você tem que ser estável Em suas emoções Isso é cura interior Isso é cura da alma A igreja tem que ser um lugar Que estabiliza as pessoas E não que desestabiliza Como às vezes acontece Então nós temos que perseguir isso Não apenas saber o que nós queremos Mas sermos estáveis em nossa emoção Uma pessoa que nasce no Pilar Família Ela nasce numa família Que a ama E o nenê que nasceu numa família Ele não está lá pagando para ser filho Ele não está lá dando conhecimentos Em troca de comida Ele só dá problema Ele só atrapalha Mas ele aprende algo Com os seus poros Esse pessoal me ama Essa mulher E esse bigotão do barrigundo Gostam de mim Quando eu choro Eles aparecem Eu sou importante Eu estou no centro do universo A noite inteira Se eu gritar Vai aparecer aqui Geralmente a mulher Toda manhã Quando eu acordava O Pilar Deira Nasceu Era criancinho Lá tinha o quadro dele Ele ia ficar no meu quarto Vai dormir no seu quarto Então tinha o bercinho dele Lá no quadro dele Com todos os seus aparatos eletrônicos Vai acordar E ele Ai O meu chão inteiro Eu fui lá quatro vezes Cinco vezes Não é possível Deixa você ir e eu dormir Não Fiquei aí Eu vou te falar uma coisa Eu vou dormir com ele Você não vai dormir Vou lá Dorme a noite toda Fui lá Dorme a noite inteira Acordei Tranquilo Falei Tá vendo Deixa Dorme Ó Você dorme a noite inteira Eu fui quatro vezes Falar com ele Ele chorou Você não ouviu nada Deus abençoe as mães Sem elas Não haveria filhos Cuidar 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 O Paulo O Paulo Ele pode ter Qualquer reclamação Na vida Mas falar que a mãe dele Não ama ele Isso Ele não pode falar Nós somos filhos Temos que estar Estáveis Na família Se a igreja for saudável Ela vai gerar Filhos saudáveis Eu quero dizer Que a maioria de vocês Não foi gerado saudável É a nossa responsabilidade Gerarmos filhos saudáveis Os nossos jovens Nossos filhos na fé Eles tem a chance De serem sãos Nós temos que orar por isso Eu queria orar por isso Agora Sabe Fale com Deus aí Que os seus liderados Não passem Como vocês passaram Não sofram Como vocês sofreram Não tem que se perguntar Se são realmente amados Não tem que pensar Se eles pararem de dar o dízimo Eles vão continuar procurando ele ou não Não tem que ficar Baganhando com Deus Uma visão É como se Deus fosse Um mercenário Que vende bênçãos Eles tem que entender Que é puro amor E que vale a pena Amém? Feche seus olhos aqui Senhor nós queremos Abençoar a nossa nova geração Que ela seja livre Das pragas que nos afligiram Que ela cresça feliz E sem nenhum medo De ser feliz Que eles sejam Melhores do que nós somos Maiores do que nós somos Porque nós vamos amá-los Nós queremos cobrir a tua igreja Cobrir ser os crianças espirituais Para que o Pilar Família Seja o que o nome diz Uma família Em nome de Jesus Faz esse milagre em nosso meio Dá-nos esse amor Como vamos ver aqui Guarda e cuida da tua igreja Através desse Estão ouvindo essa palavra aqui hoje Que eles façam a diferença Porque serão diferentes Em nome de Jesus Em nome de Jesus Nós abençoamos O teu Espírito Gerando filhos espirituais De forma tal Que ele não tem que gemer tanto Quanto gemeu por nós Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Continua aí Pessoas maduras e amadurecidas Aqui eu quero falar só uma frase Eu falei isso para os pastores Aqui em São Paulo Tem essa vantagem Quem está aqui em São Paulo Nós começamos Há duas semanas atrás Eu decidi Dedicar um dia da minha semana Para os pastores Sexta-feira É uma academia Lá o nome Nós vamos descobrir o nome ainda Nem lembro tanto o nome Lá que eu não sei qual que ficou Sexta Imersão Ou sexta Pastores principais juntos O dia inteiro Duas palavras Faz três tempos Tempo de oração Tempo de comunhão Tempo de reflexão Uma palavra pessoal E uma palavra conceitual Toda sexta-feira Das nove às cinco da tarde Eu falei essa frase lá Que eu ouvi de um cara de RH Um cara de vendas Ele falou assim Eu descobri Que demora dez anos Para se criar um relacionamento De dez anos Genial Não dá pra Você pode Indurar a banana No papel jornal Para ficar amarelinha Antes do tempo Mas quando você come Ela tá É o tempo Que amadurece O duro é quando O tempo não amadurece Então nós estamos De pessoas maduras E amadurecidas Por isso irmão No governo do Nascimento Tem três pessoas E elas tem que seguir O padrão de Segura do Nascimento 3 Tem que ser Experientes Maduras Não neófitas Não dá pra colocar Um carinha cheio De força Mas que não passou Pela crise Eu tava conversando Com um amigo Que é o presidente De um banco Hoje Bancaço Os grandes bancos Brasileiros Ele tá falando Paulo Nós começamos juntos Temos uma unidade O Paulo Eu tô ouvindo O pessoal da mesa De operações lá Esses caras Não viveram O que a gente viveu Viveram crise nenhuma Já pensou Que um cara Que tá aqui Sentado na mesa Hoje Jovenzinho Operando Que começou A trabalhar Em 2004 2003 Há 10 anos Há 10 anos Só viveu Uma dança Pode continuar Não gostei Sai Não vai embora Amadurecendo 10 anos 10 anos Seria um problema Só tudo do Lula Não pegou crise nenhuma Agora esses caras Vão pegar uma crise Primeira vez Como é que eles Vão encarar uma crise Eles acham Que são unidas Toca e vira ouro Que tudo funciona Que é só Para arriscar Não Tem alto e baixo O dólar sobe O dólar cai E quando cai Quebra todo mundo Então Nós precisamos De pessoas amadurecidas No comando E nós temos Muitas pessoas Líderes amadurecidos Em nosso meio aqui São Vocês são Indispensáveis Tem uma coisa Que foi muito boa No ano passado Nosso encontro Nós temos Que estão Me martirando Até hoje Que eu pedi Para quem tem Mais de 50 anos Levantar Foi assim As mulheres Puxa saio Eu tenho 32 Em cada perna Amadurecidos Quando você está Em paz Com a sua idade Amadurecidos Eu sei quem eu sou Não tem problema Então mulheres Eu já falei isso Eu vou abrir aqui o jogo Porque Somos amigos Eu já falei isso Para Beatriz Para Beatriz Tem mais de 50 anos Não parece Mas eu falei para Beatriz Eu amo as suas rugas Como as suas rugas São elas que contam A nossa história Fique em paz Mulher Com as rugas Compre todos os cremes E fique em paz Com as rugas A Lelinha Ela não pede nada A não ser creme Eu também Eu só creme Você creme Eu creme Então Estamos juntos aqui Em amadurecer É bom Quando você está Em paz Com quem você é Você é líder Pastor Você é importantíssimo O João é para achar Quem precisa de você Precisa E o João precisa honrar você Nós vamos batalhar por isso Eu falei nas reuniões aqui Tem falado que Eu não chamo glória Para mim mesmo Para uma questão pessoal Eu falo para as pessoas Meu nome é Paulo Não precisa falar Pastor Paulo Eu sou Paulo Eu gosto de ficar na fila Aliás o Paulo Frizo também Eu Nesse aspecto Tava com a pete Cadê o Paulo? Eu falei Lá na frente Não O Paulo fica bravo Se eu for lá na frente Fica na fila aqui Esse cara aí é discípulo Fica na fila Agora isso Quer dizer o seguinte Quando chegar lá na frente Ficar e falar Nossa pastor O senhor aqui está na fila Mas no dia que chegar lá E falar Ali você quer entrar Aqui é o senhor Para entrar aqui Aqui é o senhor Não Joelha aí cara Honra 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 A Lúcia do Tantã Não tem vaga Para pastora Mas Se a Nascinha já tem Não reclama não Honra Os amadurecidos Tem grande valor E importância Nós dependemos de vocês Hoje à tarde O Haroldo vai estar Falando aqui para os homens É o mais velho É o mais velho de nós aqui Muito importante Não é o mais velho não É só a aparência É o contrário Honra Nós temos que honrar Onde os seus líderes e pastores Que estão aí com vocês Honra os cabelos brancos Porque depois eles Dessomem Continua Sem medo de arriscar Sem necessidade de arriscar-se A vida me fala muito isso Porque Sem medo de arriscar-se Significa o seguinte Você não é um traumatizado As pessoas vão ser conservadoras Sabe o que é ser conservador? É não tomar riscos desnecessários Mas a maioria dos conservadores São ansiosos Foi ali que me disse isso E eu concordei com ela A maioria dos conservadores Você conservador Bota a mão na sua consciência Como diz o Paulo Deixa o Espírito Santo Falar com você agora Se você é conservador Na verdade você é ansioso Você tem medo E o medo é o mal conselheiro Então você tem medo de arriscar Você não compra O negócio que se der errado Vai perder tudo Nunca se ganha Se não tiver risco Não existe coisa Que não tenha risco na história Na vida Tudo tem um risco Você tem que calcular o risco E saber qual que é o seu Apetite para risco Alguns são mais arriscados Arrojados Outros são menos Eu sou arrojado Mas eu faço conta Se você vai pular um buraco Você pode fazer qualquer coisa Estirou pular ou estirou pular Você não pode ir mais ou menos Eu vou mas não vou Porque se você for mais ou menos Com certeza vai cair Se é para pular irmão Todas as forças Se não é para pular Para Mas não vai mais ou menos Sem medo de arriscar Você tem que crescer com a igreja Sem medo de arriscar Como é que a sua igreja vai crescer Tem que ter um prédio novo maior Sem medo Não irmão Não irmão Vamos com calma Vamos com calma Cuidado com esse conservadorismo E esse arriscar Para tirar o medo Tem que ter amor A Bíblia fala isso O amor lança fora todo medo Então se você for bem tratado pela vida Se for bem cuidado pela família Você não tem medo De enfrentar E também não tem necessidade De se arriscar Porque tem gente que gosta da adrenalina do risco Isso é um vício Está sempre dobrando a aposta Tem muito pastor por aí Não na nossa igreja Que está sempre dobrando a aposta Quando está crescendo é bom Mas quando cai Cai tudo Porque ele começa Crescendo em nome de Jesus Depois ele vira refém Daquele crescimento Porque na hora que ele comprou o prédio E não tem dinheiro Ele vai ter que tirar dinheiro do povo E aí ele não pode pregar O que Deus está falando para ele Porque senão o povo não põe o dinheiro no bolso dele E ele vira refém da sua torre Cuidado irmãos Sem medo de arriscar Sem necessidade de arriscar-se Segue Que amem a ponto de vencer a inércia da indiferença Amor Eu não sou uma pessoa amorosa Fui aprendendo ao longo do tempo E de novo Ele tem importância nisso Amar as pessoas Sempre amai a Deus Mas amar as pessoas É diferente Cada um por si Deus por todos Quando você começa a amar as pessoas Você começa a entender uma coisa Que é o conceito que eu queria colocar aqui Dependência Independência Quem ama depende Então o seu liderado Te ama Porque ele depende de você O funcionário sempre ama o patrão Depende dele O patrão tem sempre piadas boas Ideias maravilhosas Faz tudo certinho Se ele convidar você para ele jantar na casa dele Você vai E realmente cria um sentimento de admiração Porque o líder O chefe É uma pessoa que se deu bem É um exemplo Então os nossos liderados Nos amam Esse amor De certa forma Não nos basta Porque você sabe Que está embutido ali Um pouquinho de necessidade Porque a dependência É necessidade Então o seu sonho E de alguns anos Eu não dependo de ninguém Eu não dependo de ninguém Está errado Você depende O novinho na fé Depende sim O bebê depende da mãe Só e morre Agora O sonho de independência Não é cristão Eu não dependo de ninguém Deus fala comigo Eu faço o que eu quero Eu não preciso de ninguém Eu não preciso de boleta Eu não preciso de pastor Eu preciso de líder Eu não presto conto para ninguém Eu não bato continência Eu não me ajoelho Eu não ligo Está errado Você não está buscando a independência Demorei para entender isso Você está buscando a interdependência Eu escolho depender de você Eu não preciso depender de você Eu escolho depender de você Isso é casamento Porque daqui para frente Eu vou depender Porque daqui para frente eu vou depender Se você falhar Eu vou me prejudicar Se você der certo Eu vou dar certo junto Interdependência Então irmãos do governo Que só levem para os seus dois pares ali Os três do governo Escolha depender de você Não preciso Escolha Porque se você quiser ser independente Não vai crescer Porque não vai ter liga Não vai ter corpo Vai ser um bando de tijolo A argamassa Que une com amor Ela gera dependência Eu vou passar a sofrer as suas dores E a lembrar dos seus problemas E eu quero dizer Eu parei um tempo Até para pensar isso O que me aflige o coração? Graças a Deus Em nome de Jesus Continue O que me aflige o coração São os outros Eu não me aflijo comigo Eu não penso nos meus problemas Eu não estou preocupado Com o meu dinheiro Com a minha casa Eu fico pensando em casa Chega lá E ele vem junto lá E fulano E ciclano E o outro E está doente Está coronando Nós estamos preocupados Com a igreja E Paulo escreveu isso Porque ele envia isso também E isso é um líder Que seja assim Então nós choramos Pelos outros irmãos Somos irmãos Amemos A pouco de abrir mão da razão Para não abrir mão do irmão Eu falei uma frase lá Que o teu coração falou Que era minha Não é minha E o irmãozinho Da igreja lá Ele fez um adesivo Que se viu pessoal E colocou lá Paulo Levera Não é minha A frase é Eu prefiro ser feliz Do que ter razão E a história De uma mulher Andando no carro Com o marido E falando Marido é para a direita E o marido Não, não, não É em frente Dá para ver que não era Márcio Osimar Para a direita Não, é em frente É em frente Ela insistiu É em frente Aí foi em frente Andou, andou, andou E como todo bom homem Não quer perguntar nada E a mulher lá quietinha Aí não era Aí o cara ainda tem a capacidade De brigar com a mulher Escuta Ou você sabia Que a mulher Você nem insistiu Aí ela falou essa frase Isso é uma historinha Ela que inventou Inventou bem Ela falou Sabe o que eu não falei Que se fosse insistir Você ia brigar comigo E eu prefiro ser feliz Do que ter razão Irmãos Não perde, irmão Se o cara tem dificuldade De pedir perdão Onde reconhecer o erro Passa por cima Você sabe que está certo Ok Um dia ele vai te pedir perdão Quantas já aconteceu isso comigo Faço tempo Eu não aposto Eu queria te pedir perdão Por quê? Não, você estava certo Eu fiquei bravo Fiquei nervoso O senhor ia julgar Você estava certo Eu também, irmão Glória a Deus Ame o seu irmão Ele é importante E ele vai se tornar Mais importante Nós amamos aqui Claro que eu estou lá No Botantã Conheço pessoas no Botantã Mas eu viajo Com essas pessoas Nós amamos as pessoas Tivemos lá em São Luís Aqui Amar a família do André O videozinho da igreja Lá falando Que ele é pastor Dez De quem que é essa ideia? Da mulher dele Aquela pessoa Esse cara aqui Está achando que ele não é pastor Eu vou ter chato A pessoa Vamos mostrar para ele Que ele é pastor Então Glória a Deus Mulher faz essas coisas Ame Ame, irmão Estou vendo o Mário Aqui Mário, que é o senhor Pastor lá do Botantã Estava numa luta De enfermidade Ele veio para cá Ele saiu do hospital Para ir para cá Não, vamos para um encontro Dá para não amar o Mário? Meu pai, ele até faz Eu conheço o Mário A trinta Ela vai perto É complicado, não Irmãos são importantes Não abra a mão deles Não abra a mão deles Em nome de uma teoria Não abra a mão deles Em nome da sua razão Loucas e tonas Para esse mundo Sábias para Deus Se fala por si só É um versículo bíblico O mundo Está procurando gente Que será sábio Segundo seu padrão A escola De Nabucodonosor Mas na verdade Eles querem gente louca Porque o jovem Que era tudo isso Era Daniel E quando o cara falou Como manjar Ele falou Não como manjar Você está maluco? Se você não comer Você não vai crescer Vamos fazer uma aposta? Loucas para esse mundo Sábias para Deus Não tenha medo De confrontar o inimigo Quando Deus está do seu lado Eu já falei no começo Eu sonho com velhos sonhando Eu vejo jovens Tendo visões Filhos e filhas Propedição Isso é Joel 2,28 E veja Velhos sonhando E esse sonho É o sonho De Martin Luther King Lago É o sonho Com essa igreja Eu já vivi bastante Eu sei O que estou vendo Você jovem Tem que ter uma visão Do meu sonho Tenha uma visão Do meu sonho Se você jovem Não entender O que eu estou sonhando Você não vai conseguir andar Eu sei que eu E o Paulo Oliveira Isso é meio complicado Falo as coisas Entendeu? Não entendeu Você está pensando Esse cara não entendeu Vou ter que voltar a explicar Aí ele vai falar assim Amigo, eu vou falar em letra de foto Ó Aí ele fala Calma Fica bravo E as vezes a pessoa vai E faz meio torto lá Não entendeu Mas um dia entende Quando entende Cai a ficha Aí brilha o olho E é uma coisa engraçada Quando você entende Você começa a achar Que todo mundo entendeu também Não é verdade Então tenha paciência Com o que ele entendeu O que você acabou de entender Por isso é que jovens Velhos Filhos Filhas Peguei no jovem Sobre isso aqui Os jovens são fortes Mas não tem entendimento E aí Filhos e filhas Que profetizam Acabou a bateria Continua Uma igreja arrebatada Numa terra transformada Nós precisamos ser essa igreja Transformação Igreja arrebatada Peguei lá com os pastores Efésios 1 Uma igreja arrebatada Se a igreja não estiver no céu A terra não se transforma Efésios 1 Jesus Cristo Jesus está à destra do Pai Então Deus está sentado E a sua direita Jesus Jesus está à esquerda Tem Deus Ele fica pensando É o Tiago ou João Que vão querer sentar Naquela cadeira À esquerda de Jesus Aquela cadeira Tem dono Então quando você chega Pensando para o pastor Quero sentar À sua esquerda Cuidado Quem está querendo Se alojar Porque é Deus Que está sentado lá Vai discutir com ele Que a cadeira é sua Saiba o seu lugar Você tem que ser arrebatado No corpo de Cristo Você é membro desse corpo Cabe em algum lugar Nesse corpo É um órgão Nesse corpo Que tem que ser discernido Como meia Coríntios 11 fala E quando você discernir O corpo de Cristo Você vai saber O que você tem que fazer Você vai saber De quem você tem que esperar O que E para quem você vai Entregar o que Porque o corpo É funcional Não é um show Que você está assistindo É um culto Que você está prestando E quando vos reunis Cada um de vós tem Esse foi o Coríntios 14 Salmo Doutrina Revelação Língua Interpretação Tudo com ordem Para aquilo que é útil Esse é o corpo de Cristo E embaixo do seu pé Estão lá os principados Potestades Poderes Domínios E nomes A sociedade Uma igreja arrebatada Numa terra transformada Eu creio nisso No nosso país Eu creio nisso No nosso momento Nós precisamos Reinar com Cristo E ela tem que estar Sentada Para que o mundo Esteja de joelhos Essa é a glória Essa é a glória Eu quero ver a glória De Deus Aqui nesse lugar Assuma esse trono Sente esse lugar Porque você Eu acho que eu sou essa Você Eu Nós Formando Jesus em nós Igreja que está na família Isso é feito também Esses quatro pilares Eu quero orar agora Para que essa estrutura Entre no conceito Do seu coração Os quatro pilares Não estão Didaticamente Dispulsos Eles são uma coisa só Misturado Como nós vemos aqui Pouca família Pouca transformação Pouca formação Pouca missões Uns vão para outros países Mas tem que ter sido formados Tem que estar emocionalmente estáveis Como membros da família Mas a maioria Não vai para lugar nenhum A maioria É sal e luz Aonde está O maior pilar dessa igreja É o pilar da transformação Porque os nossos membros Transformam a sociedade Se você gerar essas pessoas Com qualidade Eles vão transformar o mundo Nós vamos transformar o mundo Eu quero que você sonhe esse sonho Sonhe esse sonho Então feche seus olhos agora E peça a Deus Para que você seja o seguinte Amém 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 Amém